Isto é uma exposição que vem na sequência de todas as outras exposições que nós temos feito aqui desde o início da Casa das Histórias de Paulo Arrego. Portanto, em todas elas há sempre um aspecto especial da obra da pintora e, neste caso, aquilo que nós vamos aqui mostrar a quem cá quiser vir é um conjunto de obras sobre os contos tradicionais, os contos populares, os contos de fadas, que naturalmente a pintora vê não daquela maneira que nós habitualmente vemos, que estamos a falar de contos de embalar, até costumamos ler esses contos aos nossos filhos, às nossas crianças, mas no caso de Paulo Arrego, como é evidente, a visão é outra. Portanto, é uma visão adulta, uma visão irónica, uma visão cáustica, em que ela sublinha aqueles traços mais negros desse tipo de histórias. E, portanto, é uma coisa que pode deixar perplexos os visitantes, porque naturalmente não estão à espera deste tipo de tratamento que é feito pela pintora a este conjunto de obras que ela ouviu na sua infância e que, segundo ela própria diz, lhe causavam um extraordinário terror. Ao contrário do que seria suposto, ela não ficava contente e não adormecia melhor, antes ficava acordada e cheia de medos. E, por isso mesmo, esses medos foi o que ela aqui transmitiu para que nós pudéssemos agora fruir como espectadores desse extraordinário trabalho que ela tem desenvolvido ao longo de todos estes tempos, porque há aqui obras que vêm desde os inícios dela até há seis meses, que ela acabou de pintar há seis meses. E, portanto, é uma exposição de importância muito significativa e que se enquadra perfeitamente na linha daquilo que nós temos feito até agora. Por tudo o que o professor nos disse, há todas as razões, mas há mais uma para vir cá. Com certeza é a razão de que estamos perante uma grande pintora portuguesa, certamente a maior pintora portuguesa viva, que, ainda por cima, vive longe, mas sempre com o pensamento na sua pátria e que espera, naturalmente, que nós sejamos capazes de aderir a esta proposta que ela nos faz e perceber essa dimensão extraordinária do seu talento. E, por isso, eu espero, naturalmente, que possamos ter aqui um número muito significativo de visitantes para honrar o trabalho da pintora, que bem o merece. Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal Todo o Mundo Português TV Portugal Reportagem Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.